Hoje, 3 de outubro de 2024, aonde que eu estou aqui, meu filho? Avenida Cristiano Machado, meu filho, vamos descer aqui, porque aqui embaixo eles estão fazendo outro viaduto Para acabar com esse sinal aqui Chegar lá, chegar com tudo aqui, está vendo aqui? Esse sinal aqui, o trânsito da avenida Cristiano Machado fechou ali, está vendo ali? Fechadinho ali, para esses carros aqui atravessar Aí quando esse viaduto aqui na frente estiver prontinho, esse viaduto aqui, o que vai acontecer? Esses carros que estão aqui, parados aqui, acabou de parar aqui no sinal aqui Ali, parando ali Eles vão para frente aqui Eles vão aqui para frente E vai retornar sentido Belo Horizonte aqui Olha o povo onde eles estão trabalhando aqui Descer lá, descer lá milhão Eu sou o Geraldo do canal do YouTube Minas Gerais para o Mundo Vote 23381 Aqui onde a rapaziada está trabalhando aqui Aqui vai ter um viaduto aqui Está vendo aqui? Dessa forma aqui Ele vai lá para frente, vai ser um viaduto Estilo ferradura Ele vai vir para cá Olha só Ele vai vir aqui para frente Enquanto chegar aqui Vira para cá Olha só A rapaziada está trabalhando aqui Vai virar aqui Aí vai ser um viaduto Bem estilo Ferradura Vai ficar top demais Isso aqui Isso aqui vai ficar bom demais, meu filho Depois tinha tudo prontinho Meu Deus do céu Agora dá um transtorno danado Dá uma confusão danada Uma obra Qualquer obra que faz é esse mesmo Dá um transtorno danado Mas depois estiver pronto, meu filho Isso aqui vai ficar bom demais E dia 6, que é domingo Não pode esquecer Que você vai sentar o dedo Está na urna No número 23381 Geraldo Queiroz Candidato Vereador Belo Horizonte Olha só Que maravilha, rapaz Vai acabar com isso aqui Vai acabar com isso aqui De uma vez por todas Vai acabar com isso Para lá Fecha aqui Abre lá Fecha aqui Vira que é confusão o dia inteiro Não Não vai ter isso mais não Agora Fazer esse viaduto aqui Estilo uma ferradura Vai ser bem estilo ferradura Aqui, ó E vai vindo aqui, ó E vai vindo pra cá, ó Atravessando aqui, ó Encaixando o cantinho E indo pra lá, ó Vai ficar bom demais Agora Aqui é negócio, né Agora é só transtorno Agora aqui é o seguinte Vamos derivar de lado aqui, ó E vamos chegar aqui no A onda obra do viaduto ali, ó Do outro viaduto grandão Isso aqui é bitelo Vamos derivando de lado aqui Passando por cima das casas aqui, ó E chegando lá Nesse viaduto aqui Que é Isso aqui ficou um luxo, meu filho Tá ficando um luxo isso aqui, ó Isso aqui, ó Tá ficando maravilhoso Olha só Além de ser bonito Vai ser bom Porque vai melhorar a vida do povo Isso aqui, ó Isso aqui é top demais Isso aqui, meu filho Ah, meu Deus do céu Isso aqui não tem pra ninguém não, meu filho Isso aqui é o mais bonito que existe Na atualidade É esse aqui, ó Esse formato desse viaduto Que ele é estilo Uma rotatória Simplesmente Maravilhoso, rapaz Olha só Que top, rapaz Ficou um pouquinho mais alto aqui, ó Só pra gente ver Esse negócio tá de cima Tá aqui, ó E tá bem dizer pronto aqui, ó Falta pouquíssima coisa aqui pra liberar, ó Pouquíssima coisa Falta muito pouco Mas que maravilha, rapaz Que maravilha Gostei de ver Que a obra Está fluindo e fluindo Fácil, fácil Mas muito fácil Você tá doido, rapaz Olha só Que top, rapaz Esse viaduto Muito bonito Olha lá Redondinho Quase redondinho, né Maravilhoso Vamos derivando de lado aqui Vamos até afastar mais aqui, ó E vamos derivando de lá Pra vocês verem esse viaduto De ponta a ponta Olha só Olha lá Ela é redonda Redondinha, olha lá Maravilhoso Luxo Luxo Bonito Top Esse aqui é? Olha lá Que obra bonita, rapaz O negócio todo aqui é o seguinte Que a obra é bonita Isso aqui dá gosto Você vir fazer o vídeo Eu sou o Geraldo Eu sou o Geraldo Do canal do YouTube Minas Gerais para o Mundo Vote 23381 Tranquilo Porque é bonito demais Maravilhoso Parabéns aí O prefeito Que está fazendo Um belo trabalho Um belo trabalho Parabéns E aqui a rapaziada Fazendo ali a mureta De concreto Olha lá Maravilha Parabéns a rapaziada Que está focada Com os trabalhos Isso aqui vai mudar Totalmente a vida Do povo que mora Aqui na região Vai mudar Vai transformar A vida Das pessoas Aqui vai Agora no começo É um transtorno danado Talgo Depois de pronto O povo Pode curtir A vontade Aqui A única que estão Trabalhando aqui em cima Maravilha Agora eu Ah eu Voltar para cá E voltar para cá Milhão meu filho Que é um vídeo De oito minutinhos E daqui a pouquinho Chega no oito minutos Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Um abraço Pessoal Fica com Deus Todo mundo E eu Meu filho Ah eu Descendo aqui Na retroescavadeira Que está fazendo Trabalho aqui No meio Aqui Valeu Um abraço A todos Olha aqui Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço